E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. O troller com o capô aberto não é novidade para ninguém, né? Mas por que que tá aqui aberto? Porque eu tô com uma folga na direção e já tem uns dias que essa folga tá na direção, então eu resolvi abrir para ver o porquê dessa folga e aonde tá. No troller nós temos algumas coisas. Pode ser aquele bolachão que vai ali perto da cara de direção, pode ser a cara de direção, pode ser as cruzetinhas que tem aquelas juntinhas da direção e aí depois pode ser terminal e tudo mais. Os terminais meus são todos novos, então só restou ser ali a parte de baixo. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou te mostrar aqui aonde é que fica o lugar e depois eu vou mostrar qual que é o BO. Aqui tá aquela bolacha de borracha e aqui tá a caixa de direção. E ali em cima é onde faz a regulagem que não vem ao caso agora, que não é esse problema nosso agora. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo para a gente ver se a falha tá aqui e fiz um vídeo para ver se a falha está em outro lugar. Então eu fiz o vídeo assim, fiz o vídeo assim, fiz o vídeo aqui assim, para pegar ali perto da bolacha, que é onde vai a junçãozinha aqui. E aí vocês vão ver qual que é a novidade. Bom pessoal, então vocês viram aí no vídeo. O que que acontece? Ele tem ali um deslizante ali como se fosse um cardã do do jipe. A hora que você abre, ele desliza nas estrias que tem ali. No caso do meu, já foi para o saco. Então o que que nós vamos fazer? Como no meu caso eu não estou usando o carro para fazer muita maracutaia ali, nós vamos fazer o ajuste técnico de emergência. Ou seja, a gambiarra. O que que eu vou fazer ali? Vou limpar, vou dar uma escovadinha, vou dar uma ajeitadinha e, adivinha? Sorda! Sim, vamos soldar. Vou soldar ali, vou dar uns pontinhos de solda brabo, porque ali já não tem mais jeito. Nesse caso, vai ser isso que vai acontecer. Basicamente, uma solda. Bom pessoal, então é isso aí. Como era o último suspiro daquela, dessa barra de direção aí, vamos chamar, nós resolvemos colocar solda aqui. Não ficou uma coisa que vai quebrar e, se quebrar aquela solda ali também, não vai ter problema nenhum, porque continua com as estrias. Mais pra frente, a gente vai trocar essa barra inteira. Quanto custa? Não sei. Mas quanto que nós vai gastar? O mínimo. Por quê? Porque nós é curioso. Você não vai achar um que é compatível. Então, tá pronto. Solda nela e vamos que vamos.